Tchoboy Portuga Repórter da Netflix, Gambonza News O blogger mais procurado do mundinho Vou de barras na cabeça, tipo conta copiar Mundo gira, 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 tipo o que é formular Hoje eu tô no fim da meta, impossível me alcançar Deixa em ligar, tá na beca, juro, não vão me pegar Mano, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar essa formula Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar essa formula Vou quebrar, vou quebrar essa formula Vou quebrar, vou quebrar essa formula Pedi barras na cabeça, muitos bengas pa' lançar Niga, tens que me ter cuidado, se tu tenta me ofuscar Niga, tô abençoada, tenho a bênção da mamã Mundo gira, eu também, tô no raço com o meu gang Mano, vaga o patagão Eles dizem que eu sou fresco, mano Eu também não sei Eles dizem que é sucesso, mano Eles falham mal do niga, mano Eu também não sei Eu só sei que tô focado no trabalho como eu ei Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar com tudo, mano Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Vou quebrar essa formula Vou quebrar, vou quebrar essa formula Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar essa formula Vou quebrar, vou quebrar essa formula Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar essa formula S.P.U.S. S.P.U.S.